Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ao resumo diário da novela Vencer o Desamor. Mas antes, peço que deixem seu like, pois é muito importante para o nosso canal. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Vamos lá! Quinta-feira, 12 de janeiro. Ariadne e Cassandra decidem levar aqueles documentos para outro lugar, pois se levar para casa, Eduardo pode colocar fogo. Eduardo diz ao advogado que Ariadne está botando em risco a vida de seu filho, e por isso que aguarda dele. Lino está muito nervoso e procura por Ariadne. Ariadne e Cassandra colocam as caixas de informações dentro do carro e vão embora. Conrado diz a Álvaro que sabe que apesar de tudo que algo fez, ele não seria capaz de fazer mal a ela. Álvaro espera Tadeu ser liberado da terapia e sai com ele para comer algo. Ariadne vê que recebeu muitos comentários maldosos na sua publicação da investigação. Isso a deixa chateada. Clarinha pede o colar de Bárbara emprestado. Bárbara empresta para a menininha, que é muito carinhosa com ela. João faz de tudo para deixar Gael desanimado e desistir de trabalhar na Trend Media em Miami. Ariadne diz a Álvaro que encontrou várias coisas do pai dele no porão, mas que Eduardo acabou queimando a agenda e alguns papéis. Mas Tadeu tem uma excelente memória e decorou todos os números da agenda e a passou. Álvaro diz a Ari que pensa em Tadeu e nas suas capacidades boas e inteligentes. Ele pede que Ari tome muito cuidado, mas irá acompanhá-la nisso também. Na escola, Emanuel fala mal de Gema e diz que ela é a vagabunda da escola. Jimmy ameaça arrebentar a cara de Emanuel, caso volte a ofender Gema. Ariadne está chegando em casa. Lino a encontra e parabeniza pelo excelente artigo dela e as matérias investigativas. Bárbara diz a Lino que descobriu que o colar que ele a deu não é antigo e valioso, e era tudo mentira dele. Eduardo reclama com Ariadne por sair tanto com Tadeu, arriscando a segurança do menino. Ariadne pede a Eduardo que não use Tadeu para prejudicá-la. Eduardo diz que ela gostando ou não, ele irá estar com seu filho. Bárbara diz a Lino que ele mentiu para ela e a traiu, e isso é o que mais dói. Lino diz a Bárbara que quando disse que era algo valioso, se referiu ao valor sentimental que ele estava dando a ela. Ele pede perdão. Bárbara pede que ele não diga mais mentiras para ela. Já de noite, Gema, Jimmy, Lídia e Érica combinam de sair para a festa. Bárbara diz a Eduardo que acha que Calixto entrou na casa deles por causa de Ariadne. Eduardo diz a mãe que quer recuperar Tadeu a cada dia. Gema decide ir embora da festa com Lídia. Pedro pede a Jimmy que fique e oferece bebida alcoólica. Ariadne diz a Cassandra que irá ler os artigos que ela mandou e vai analisar tudo. Cassandra diz que encontrou nas caixas de Joaquim uns papéis de uma tal de Guadalupe. Jimmy chega em casa. Ilda fica furiosa ao ver que ele ingeriu bebida alcoólica, além de ter chegado um pouco tarde. Gema chega em casa. Bárbara pergunta onde ela estava para chegar tão tarde assim. Gema diz que estava no jardim passeando. Bárbara pede que ela não minta e diga a verdade. Lino chega ali e defende Gema. Ele mente e diz a Bárbara que viu Gema no jardim. Bárbara acredita, mas pede a Gema que a avise sempre quando chegar da escola. No dia seguinte, Ariadne diz a Gema que encontrou o que procurava, graças aos tickets que ela deu. Ari diz que não era um porão e sim um quarto de um apartamento. E o apartamento era velho, onde encontrou vários expedientes importantes. Gema fica feliz. Bárbara diz a Eduardo que tomara que ele encontre um bom trabalho para ajudar todos. Lorena pergunta a Olga como está depois da escunhada dela ter discutido com ela. Olga diz que Ariadne é que se cuide, pois não sabe com quem se mete, mas diz que está cansada desse assunto. Paulo chega para trabalhar com Olga. Gema agradece a Lino por ter ajudado ela e não revelado a Bárbara que ela mentiu. Gema diz a Lino que não era um porão que estavam procurando. Yara encontrou as informações em um apartamento velho para continuar a investigação. Ariadne diz a Cassandra que Joaquim estava ajudando uma moça chamada Suzana e foi dela que começou a fazer suas investigações. Lino observa Ariadne saindo do trabalho para persegui-la e descobrir onde fica esse apartamento velho. Olga recebe uma ligação da secretária dizendo que Álvaro chegou aí acompanhado de outro senhor. Álvaro entrega a Olga a chave de seu carro e diz que veio falar de um assunto legal e por isso Conrado veio com ele. Gael passa a Daphne seu e-mail e senha para ela conseguir acessar sua conta de casa e revisar tudo para traduzir alguns textos. O diretor da agência faz uma reunião e diz que quem não age direito ali na empresa pode sair agora. Álvaro reclama a Olga a parte que lhe corresponde na construtora. Olga não se dá por vencida e diz a Álvaro que tem melhores advogados que ele e pede que ele pense no que irá fazer, pois pode se arrepender. Álvaro pede para resolverem tudo civilizados. Ariadne e Cassandra vão à delegacia para saber algo de Caliço. O policial diz que não sabem de nada dele e ele sumiu do mapa. Ariadne diz que Caliço está ameaçando, mandando cartas anônimas e tem certeza que ele entrou na casa para procurar algo que Joaquim estava investigando. Olga diz a Paulo que o que aconteceu com ela não é problema dele e pede que a deixe em paz. Paulo diz que sempre amou, além de se importar com ela e se oferecem a ajudar ela e a filha. Olga passa muito mal e pede a Paulo que a ajude, pois não quer perder o bebê. Olga está saindo com muita dor e pede a ajuda a Álvaro, pois se sente muito mal. Ele a leva ao hospital. Hilda fica sabendo que Jimmy está envolvido com Gemma e vai atrás dele. Hilda pede a Jimmy que termine com Gemma. Jimmy diz que o bebê que Gemma espera é dele. Ariadne recebe uma ligação de Álvaro, que diz que Olga passou muito mal e está no hospital. Ari sofre por Olga estar mal. No hospital, Olga agradece a Álvaro por não deixá-la só. Álvaro diz que ela é a mãe de sua filha e quer que seja um bem, independente de tudo. O médico comunica ao Álvaro que a mulher está com insuficiência renal aguda. Olga fica chocada. A enfermeira diz que os remédios que Olga tomou afetam seus rins. Álvaro pergunta o que pode acontecer. O médico diz que Olga vai precisar de um transplante de rim. Olga sofre por estar tão mal assim. A enfermeira diz que precisam realizar um aborto, pois se a gravidez chegar ao término, o senso dela pode ter um colapso e possivelmente a bebê sobreviva, mas ela não. Olga sofre e diz a Álvaro que isso não pode estar acontecendo. Álvaro tranquiliza a Olga.